E o Thiago Heleno recomeça. Escolar um bom passe na ponta, é pra Coelho. Levantamento na cara do gol, desvio pro gol! Gol! No Atlético! Junimar de cabeça! Passa pra festa bonita na Liga Arena. Cruzamento do Coelho, funcionou depois de um passe em profundidade do Thiago Heleno. Veja aí, condição era legal. Bandeira mandou jogar, Coelho cruzou, Junimar cabeceou, meio esquisito. Goleirão José Coman olhou, ela já estava lá dentro. Atlético 1, Galo 0, Paulo Janelli. É, Napoleão, começa com tudo, furacão no comecinho do jogo. Abre o placar e você foi benevolente com o Junimar, porque a cabeçada dele foi de ombro, né? Foi um gol sem querer. Ele meteu o movimento de cabeça, a gente viu no replay ali na hora que... Velocidade pela esquerda ali, o Bruninho, boa inversão. Na cara do gol, Kaori bateu, Bento! Kaori perde um gol para o Galo Maringá. Isso aí que a gente tá revendo aí do Kaori. É mais mérito do Bento ou ele perdeu o mesmo gol? É mérito do Bento, mas ele perdeu o gol. É, isso aí é um chute que ele tem que dar um chute mais colocado. Olhar, olha, em momento algum ele olhou para o gol, olhou e não estava bem. Olha que boa escapada do Kaori. Abriu na frente o Galo, venção 3 contra 1. É a chance do empate, toca o atrás para o gol! 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 Alex Nemets é do Galo Maringá! Tem torcedora do Galo aí também. Um contra-ataque, dá uma olhada. Enfiada de bola, condição eu não sei não. Mas não tem vara a jogar a seguir. O Atlético tava todo no ataque. O Galo bica. 1 a 1, Paulo Jameli. É o que é o futebol, né, Napoleão? O Atlético pressionando. Eu até tinha falado que era uma questão de tempo o Atlético fazer o segundo gol. E daí num erro, né, da marcação. Eu também concordo com você. Tinha dúvida ali se estava impedido ou não. Mas a jogada, né, do Maringá. Bola no fundo, o Madson chegou, cruzamento na área. Sobrou o Pablo, ajeitou, bateu! Gol! Do artilheiro, dele que saiu do banco pra tirar o sufoco da galera atleticana. De Pablo! Pablo que estava na reserva. Entra e marca mais um gol com a camisa rubro-negra. Jogada de área no fundo. Madson chegou, cruzou. Pablo, camisa 9. Clássico! Usa 92. Mas atuou como um artilheiro matou, colocou na rede. O Atlético faz o segundo. Dois para o furacão. Um para o galo. Olha o Jamene. É, e foi o que a gente acabou de falar, né? A entrada do Pablo, você tem que mudar a sua maneira de jogar pra bola chegar bem pra ele. E dois que entraram. O Madson faz o cruzamento, o Pablo domina a bola. E como você falou, como um 9, como um artilheiro faz o gol. E a receita tá aí. O que o Atlético tem que fazer é isso. Não ficar tocando a bola lá atrás. Fazer essas jogadas de linha de fundo. De novo bola no Eric. Achou o Bruno, o Zapeli experimentou. Rasteirinho, olha só. O Brava vem pra rasgar, Samir. Ela sai pela linha de fundo, escanteio. Zapeli bateu um foguete, né? Rasteiro, a bola pega a velocidade. E o goleirão foi bem, Jamene. Olha o ângulo que ele...